Uma moto, uma mochila e um sonho Londrina, a grande viagem Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal Mas antes do vídeo iniciar, eu gostaria de pedir a todos para se inscreverem Deixar o like para fortalecer Estou aqui com a minha XJ6, cheguei em Londrina Estou no centro de Londrina, consegui um lugar bem especial Eu vou organizar minhas coisas aqui dentro E eu vou mostrar para vocês certinho como é o quarto, como são os detalhes O meu é aquele primeiro quarto É um lugar simples, mas é de coração e é seguro Então eu optei por esse lugar Então eu vou só ver para tirar as coisas da moto E a moto dá para mim colocar aqui do lado Depois eu vou mostrar para vocês Mas daí eu tenho a chave desse cadeado Ah, legal Daí eu abro esse cadeado ali, coloco a moto aqui Ela vai ficar no tempo, mas não tem o que fazer, né mano? Pelo menos ela vai ficar trancadinha ali, bonitinha Está segura, né? Então, bora lá Vamos Porque o tempo passa, eu estou cansado para caramba Você está doido Então, bora Eu vou tirar primeiro as coisas da moto E depois eu vou mostrar o quarto ali para vocês Então, bora Galera, eu acabei não filmando nada para vocês Eu entrei ali, tomei meu banho, organizei as coisas E agora eu vou mostrar para vocês como é o meu novo lar Eu estou aqui, bem próximo dessa avenida, como eu mostrei Entrando aqui, a minha é a primeira porta, galera Então, deixa eu fechar aqui bonitinha Cadê isso aí, chave? Olha assim Tem que tirar a chave para trancar Aí, aqui eu venho com... Cadê a chave? Cadê a chave do Corolla? Essa e essa Abri a porta E aqui está o meu novo lar, galera Já liguei até o ventiladorzinho Bagulho doido, né? Vocês sabem, né? O barulhinho do ventilador não tem, né? Então, deixa eu fechar aqui Vamos ligar essa luzinha Olha só que lugar aconchegante Um lugar simples Mas eu estou preferindo mais um lugar assim do que um hotel Além de ser mais barato Eu me sinto em casa, galera Isso mesmo, ó Vocês podem ver que é tudo organizado com o maior carinho Deixa eu te desligar, senhora Tudo organizado com o maior carinho Eu coloquei minhas coisinhas aqui Coloquei uma parte aqui Eu estou organizando ainda Olha, minha mochila até caiu, velho Por isso que eu escutei um barulho Vamos deixar aqui no cantinho E, ó Coloquei minhas coisinhas Deixa eu até colocar esse perfuminho Pra cá Entrando aqui A gente tem uma cozinha, né? Então tem duas cadeiras Mesa Tem um armáriozinho Eu nem vi que tinha prato Panela, as coisinhas Tem as coisinhas Se quiser cozinhar Se quiser fazer alguma coisa Tem aqui Geladeira Zeradinha, tá? Então a geladeira está desligada ainda Tem que até ligar ela Fogão Ali tem até o fósforo ali em cima Um tanquinho, né? Um tanquinho, uma pia Pra limpar as docinhas Tudo bonitinho O tirão de gás De cheirinho Tudo muito bem limpinho Muito bem organizado Aqui está o varalzinho Eu já pendurei umas roupas aqui Que está um pouquinho molhado Porque eu já tomei banho Então a minha toalha Chuveiro O tanquinho aqui Pra lavar alguma roupa Alguma coisa Lavar as pequinhas As meinhas Os negócios Está tudo aí Sabãozinho Esponja Top Muito caprichado Ambiente E é isso É um lugar pequeno Mas é maior que um hotel Se for analisar É escondidinho Tipo Ninguém sabe que eu estou aqui Está fechadinho Bonitinho Lacradinho Fechou ali Está tudo certo Bem gostoso o ambiente É a única coisa Que já tinha no anúncio Que não tem a televisão Mas aí tem o Wi-Fi Então dá pra assistir no celular Dá pra mexer na internet Enfim Dá pra fazer outras coisas Ao invés de ficar assistindo Televisão E até mesmo Eu vou utilizar o lugar Bastante pra dormir Então Eu vou vir pra dormir de noite E durante o dia Vou estar correndo Gravando vídeo Procurando os caras Gravando conteúdo Vai ser um negócio doido Vai ser um negócio muito doido Então é isso Eu vou deixar mais um pouquinho As coisinhas aqui Depois eu penduro lá Enfim Eu estou organizando ainda Eu tenho que ir no mercado agora Tenho que abastecer essa geladeira Tenho que comprar umas coisinhas Tipo água Alguma coisa pra comer Tem que deixar organizado Porque Meu Eu preciso Preciso urgente Tem um mercado aqui próximo Ela falou que Ficam umas quadras acima Eu vi se talvez eu filmo A compra A primeira compra Pra minha casinha Vamos dizer A primeira compra pra minha casinha Porque Tipo É a primeira vez que eu estou comprando Pra ficar sozinho Assim Eu nunca fiquei Sozinho Assim Dessa forma Dá até um negócio no coração Você fica acelerado Você não sabe o que fazer Entende galera A gente fica meio preocupado Porque Eu estou 700 quilômetros longe de casa E eu não conheço Nada aqui Tipo Conheço algumas pessoas Estou conversando com um Com o outro Tentando ajuda Indo Correndo E espero que dê tudo certo Espero que dê certo De coração mesmo Vamos confiar nos planos de Deus Se Deus permitiu eu estar aqui É porque algum plano tem Algum plano tem Eu estar aqui em Londrina Uma cidade que Eu amei Eu gosto muito dessa cidade Tipo Uma cidade top Queria muito vir morar pra cá Quem sabe Hoje eu estou plantando a sementinha Pra vir morar Não sei Talvez eu esteja falando bobeira Pra vocês Mas Se possível Eu gostaria sim De sair de Chapecó Eu estou bem pensativo galera Bem pensativo Pra sair de Chapecó Vamos ver como que vai acontecer As coisas aqui Que Deus abençoe Que Que o melhor seja escolhido Isso então galera Eu vou Finalizar esse vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Esse é meu Novo lar Top Durante Cinco, seis dias Inicialmente Não sei se eu vou ficar mais Talvez Mas durante cinco, seis dias Esse vai ser O meu lar Então Que Papai do céu Abençoe Isso aí Valeu Se inscreve no canal Deixa seu like Fortalece Fortalece E até o próximo vídeo galera Se inscreve muito Deixa o like Fortalece Porque Isso é uma loucura Uma loucura Valeu E até O próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri